Oi gente, tudo bom com vocês? E no vídeo de hoje Eu vou fazer babyliss no meu cabelo Gente, eu nunca fiz babyliss no meu cabelo Eu ganhei essa babyliss aqui Da minha sogra Me deu essa babyliss aqui E eu quero testar Quero ver como que fica, né? Eu nunca fiz babyliss no meu cabelo e eu não quero Muito definido, eu quero tipo Mais natural, sabe? Só umas onzinhas Assim, então vamos ver Como vai ficar, né gente? Porque eu Nunca fiz, né? Eu sei que tem que Deixar um tempinho, um minutinho Mais ou menos Vou até botar aqui pra esquentar A babyliss, enquanto isso Vocês já se inscrevem no canal, tá gente? Se inscreve aí no canal, deixa o like No vídeo, tá gente? Pra me ajudar Né? E eu tô quase chegando aos mil inscritos, né gente? Então me ajudar, vão se inscrever, compartilhar Meu vídeo, tá bom? Vou aqui, ligar aqui, peraí Um beijinho pra esquentar Não sei como fazer, gente, é que vai dar certo Ai meu Deus Vamos lá, vamos lá Os pedaços que não estão aqui Vamos começar, tá bom? Vamos Então vamos começar, gente Vou pegar aqui uma mecha De cabelo Eu tô gravando com a câmera frontal, tá gente? Então Ignorem se fica ruim A ilusão, não sei se vai ficar boa, tá? Vou pegar aqui Cabelo Gente, eu não sei fazer isso Como que faz isso? Acho que tem que colocar aqui dentro Ai meu Deus Como que faz isso? Não sei Vamos de novo Vou pegar a mecha A gente tem que colocar aqui dentro Vem aqui dentro, gente E coloca Espera Vou contar um minutinho Um, dois, três Vou soltar É, é Ficou mais ou menos É mais ou menos Mais ou menos Ai gente, não é assim Será que é assim? Ai meu Deus Não tá ficando Ai meu Deus Eu acho que tem que colocar Aqui em volta Deixa eu ver Se eu fosse pra fazer aqui Um negócio Peraí Ai gente Cadê o cabelo? Ai não tô enxergando, gente Deixa eu tentar colocar aqui assim Acho que é assim Tem que colocar Tem que colocar Tem que colocar por dentro Não Eu não vi vídeo Eu não vi vídeo Gente, como que faz Eu não vi Também não Gente, o que tá acontecendo? A pessoa queria fazer os cachinhos Ai gente Peraí Vou tentar de novo Não tá indo Não consegue, né? Não tá Ai meu Deus Só aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu tentar de novo assim Peraí Vou botar aqui Vou fazer assim Agora Acho que foi Ai Foi mais ou menos Gente Mais ou menos Ai Não é assim que eu queria Vou tentar Vou tentar outra mecha Essa é uma mecha fina Eu acho Ficou 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 Tem que ser mechas bem fininhas É claro Eu queria Essas mechas fininhas Demais Deixa eu ver aqui Vou pegar mais um pouquinho Isso aqui Enrolar mais um pouquinho Ah É, tá indo Aqui na flecha Eu não gostei Acho que tem sim Mechinhas bem fininhas Deixa eu pegar Essa mechinha aqui Gente Vou tentar fazer Com o cabelo todo Né? Vamos ver como vai ficar Senão vai ficar Esse vídeo vai ficar Muito longo Tô aqui segurando Aqui ficou É porque eu acho Que esse babyliss aqui É muito fininho Então eu acho Tipo Se eu for fazer Mechas mais grossas Não fica Então eu vou fazer Aqui no cabelo todo Gente Vou ver se vai ficar bom Tá bom? Então já volto Gente Terminei aqui de fazer Ficou assim Tudo zoado Tá muito estranho Gente Vocês já acham Ai nunca fiz Nunca vi babyliss no cabelo Não sei nem se dá pra ver Atrás Como tá Nem sei Como tá Atrás Gente É a primeira vez Que eu faço Gente Primeira vez Que eu faço Caraca Cara Tá estranho Queria só um Só um negocinho Sabe Mais um Umas onzinhas É porque esse babyliss Eu acho que ele é fininho Aí ficou assim Vou soltar Assim Pra ver se Se isso fica melhor Deixa eu ver Se eu soltar Assim Aproveitei Que eu se Inglóis Boca Eu acho que agora Tá melhor Acho que tá melhor Gente Vocês acham E é isso Gente O vídeo de hoje É esse Espero que tenham gostado Esse vídeo Diferente Né Eu tô desastrada Tentando fazer Babyliss no cabelo Mas daqui a pouco Eu perco a prática Né gente É verdade Quer dizer Às vezes não Espero que tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Deixe já o like No vídeo Se inscreve aí No canal Tá bom gente Assista meus outros vídeos Aqui no canal Vou deixar aqui nos cards Na tela final Pra vocês assistirem Tá bom E até o próximo vídeo Beijos Tchau 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 Tchau